Música Sou irreverente, diferente, eu sou assim Sempre vou cantar, vou mudar e não catarejar E é fácil de ver Que eu não sabia e desistir, não vou lá esconder Eu sou medido, vivo e convencido Só não estou, até o galo cantou Cantou Música Eu sou medido, vivo e convencido Só não me deixou Até o galo cantou Cantou Música Música